Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alex Santos, bom dia, João Fernandes, bom dia, ouvinte do programa Interação 98, aqui pela Rádio Santa Cruz FM, você que também nos acompanha aqui pela TV Santa Cruz, Eletro Céu, TV Eletro Céu, Camila tá por ali, Gavião tá também por aqui, e eu e o nosso amigo Denilson, estamos por cá, né Denilson, aqui no corredor das ofertas, sextou, sextou, sextou de ofertas aqui na Santa Cruz Eletro Céu, bom dia Denilson. Bom dia, Denilson, bom dia, os ouvintes da Rádio Santa Cruz, bom dia a todos os internautas que estão em casa, Denilson, e os ouvintes da Rádio Santa Cruz que estão agora ligando o raidinho agora, vocês não perderam nada ainda, aumenta o volume do seu raio, Denilson, vai pro pé do raio, como se diz, que é pra você acompanhar nossas ofertas de sexta-feira, Denilson, que é aquele produto que a gente vai apresentar, que a gente sabe da necessidade que você realmente está precisando, então, fica ligadinho agora, aumenta o volume do raio, que nós vamos começar aqui agora, Denilson, no corredor das ofertas, no nosso sextou da Santa Cruz Eletro Céu, viu, Denilson, tá quente, viu, tá quente, Denilson, essa quentura, gente, olha, não é azar e nem é pedindo que seja, mas o mês de março é um dos meses mais quentes do ano, viu, Denilson? Tá começando hoje, Março, Março começou hoje, primeiro flash do ano, e nós já chegamos aqui agora, como se diz, cheio de ofertas para atender a sua necessidade, Edilson, calor, vamos falar de ventilador hoje, Edilson, ventilador hoje, Edilson, é um dos produtos mais procurados na nossa loja, é ventilador e ar-condicionado, e nós estamos com oferta nesses dois produtos, mas hoje, ventilador na Eletro Céu, a partir de R$ 139,99, Edilson, mas eu quero falar aqui desse ventilador da marca Arno, uma marca com mais de 95 anos de mercado, Edilson, que é campeão de venda também, e que aquela família tradicional, aquela pessoa que só gosta de, pode passar, meu amigo, por aqui, aqui é ao vivo, e ao vivo não tem corte, viu, pode passar, pode vir por aqui, pode aproveitar que nós estamos aqui para isso, então, ventilador Arno, Edilson, com uma vantagem agora, Edilson, que vantagem é essa? Ventilador Arno, dois em um, só um momento, deixa eu ir para cá, vou passar para cá, Edilson, para apresentar melhor aqui, olha, você amigo internauta que consegue nos ver pela plataforma, esse é o ventilador Arno, 40 centímetros, turbo silencioso, dois em um, por que dois em um, Edilson? Você pode usar ele na bancada, mas também, Edilson, a novidade da Arno agora, é que você pode utilizar ele na parede, ele já vem com a haste agora superior, que você pode inclinar ele aqui, colocar na parede, para quem não gosta daquele vento, Edilson, pegando, por tudo que é lugar, você centraliza na parede, e dois parafusinhos aqui, ó, já está pronto para você, e Edilson, esse ventilador chegou hoje, já chegou com oferta, Edilson, onde você procurar um ventilador da Arno desse, turbo silencioso, eu vou até ligar ele aqui, Edilson, porque, liga, 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 os ar-condicionados não estão dando conta, e só para mostrar aqui, que quem está em casa, dá até para sentir a potência desse ventilador, o vento está chegando na casa do povo aí, viu, Edilson? Eu vou botar aqui para o povo ver como, ó, ó, como o vinho é bom, Edilson, ó, meu amigo, isso aqui é qualidade de vida, para o cliente Santa Cruz de Eletrocel, Edilson, todo mundo que está em casa agora está dizendo, não, um ventilador desse, da Arno, 40 centímetros, turbo silencioso, num calor desse que está fazendo, pode usar na mesa, pode usar na parede, deve ser bem 500 reais, Edilson, mas aqui na... Eu quero saber o preço. Aqui na Eletrocel, gente, é 10 parcelinhas de 29,99, apenas 299, Edilson, produto com um ano de garantia, com qualidade Arno, quase centenária essa marca, a gente não era nem nascido e já existia, então corre para a Eletrocel, você amigo ouvinte, você que é da zona rural, você que está aí no seu automóvel, você que está na sua casa, você que vai aí agora, Edilson, viajando, seguindo a Rádio Santa Cruz, você das cidades vizinhas, vem para a Eletrocel aproveitar aqui o nosso corredor de ofertas, Edilson, que está lotado para você que está em casa. Então, vamos para a próxima oferta, viu, Edilson? Isso, mais oferta para você que nos acompanha aqui pela Santa Cruz FM, pelas redes sociais da Santa Cruz e também pelas redes sociais aqui da Santa Cruz Eletrocel. Aqui tem mais ofertas, né, Edilson? Vou falar agora de TV, gente, você que está precisando de TV, quer ficar em casa, a meninada está dando trabalho porque está querendo ficar no celular, traz ele para a TV com essa TV smart, Edilson, Android TV, com o Google Assistente, que você fala no controle. Se o menino souber falar, ele mesmo vai escolher o canal no YouTube de desenhos infantis, as super séries que ele quiser, Edilson. Com essa TV da marca Aiva, Full HD 32 polegadas, que custava R$ 1.500, Edilson, mas hoje e amanhã R$ 1.198, essa TV, Edilson. É uma marca japonesa com garantia de um ano. Aqui a Eletrocel é líder de venda dessa marca, viu, Edilson? Então, e para complementar, também temos, Edilson, a antena parabólica digital, que também está em oferta, que você pode comprar por apenas R$ 499, o kit completo, já com instalação em toda a região do Trairi, gratuita por conta da nossa loja, Edilson. Então, é um mar de ofertas que temos para vocês aqui, gente. Vocês não podem perder aqui na Santa Cruz Eletrocel, Edilson. Muito bem, tem mais oferta aqui, né, Edilson? Celular, é isso? Opa, celular. Edilson, eu deixei por último aqui um celular que é, gente, hoje, memória, espaço num celular é fundamental. Por que, Edilson? Que é fundamental? Hoje a gente tem vários aplicativos, a gente tem grupos de família, grupos de WhatsApp, e muitas conversas, Edilson, e aquelas fotos que a gente registrou, que a gente não quer perder, né? Então, trago hoje para vocês, gente, da marca Redmi, da Xiaomi, um aparelho com super moderno, Edilson. Vou pegar ele aqui para mostrar quem está em casa, como ele é bonito, o design dele. Um aparelho moderno, dual chip. A vantagem, Edilson, só são três câmeras. Ele tem duas lentes, mas tem três câmeras aqui, Edilson. A câmera principal são 50 megapixels, tela smooth de 6.74 polegadas. Bateria, super bateria, Edilson, já de 5.000 watts, 5.000 amperes de potência, e um carregador rápido de 18 watts de potência, e a memória que eu comecei a falar para vocês, gente. 256 gigas de memória. Isso chega a ser até, Edilson, qualidade de vida também. Sabe aquele problema do celular estar cheio, estar lento, estar travando? É porque a memória é pouca, gente. Então, vem para a Eletrocel aproveitar essa oferta de hoje aqui, ó. De 1.998, um celular de 256 gigas, que já era barato, Edilson, por esse preço. Como a gente recebeu reposição hoje, 1.498 parcelado em 10 vezes, sem juros para você, Edilson. Edilson, eu vou até tirar um desse para mim, porque o aparelho saiu tão bonito e moderno, e com a memória boa, que eu vou tirar um para mim, viu, Edilson? Valeu, Edilson. Já pode descontar um a menos aí, viu? Valeu, até a próxima. Edilson, para finalizar, eu quero fazer um convite agora especial, você que está em casa, você é amigo ouvinte, você é amigo internauta, a conhecer o nosso Instagram, Edilson, arroba Santa Cruz Eletrocel, fazer o nosso cartão Eletrocel Card, com a bandeira Mastercard, Edilson, com uma novidade, Edilson, que você pode fazer ele sem sair de casa. Basta falar no direct do nosso Instagram, nós vamos disparar o link para você, preencha a proposta, é super rápida, 45 segundos, você está com o limite aprovado na mão, para que você possa fazer uma compra na nossa loja. E a novidade, Edilson, é que nós fechamos uma parceria, durante esse mês de março de 2024, só esse mês agora, Edilson, quatro vezes mais o limite que aprovar para você, nós vamos liberar, Edilson, a partir de hoje. Então, corre para a Eletrocel, garanta o seu Eletrocel Card, e você, amigo ouvinte da Rádio Santa Cruz, que não segue o nosso Instagram, segue lá agora, arroba Santa Cruz Eletrocel, interage com nossa loja, todos os dias, Edilson, tem histórias de promoção, tem histórias de novidade, além de você ter a oportunidade de aproveitar essas promoções, você que só segue também vai ficar antenado, Edilson, com tudo o que é de novo no mercado, tudo o que é de tendência a ser novidade, está na nossa página. Então, convite feito, gratidão a todos vocês que nos deixam toda sexta-feira, fica com o Rádio 1 ligado para escutar a gente, ou no Instagram também, tanto da Rádio do YouTube, como da Eletrocel. Queria desejar agora um bom final de semana a todos, um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês, e o nosso encontro fica marcado, Edmilson. Sexta que vem, com mais ofertas e mais promoção, é aqui na Eletrocel. Muito bem, valeu, Danilson. Sextou, 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 de ofertas aqui na Santa Cruz, Eletrocel, Alex Santos. Eletrocel, Alex Santos.